Quem vem nos ensinar é a Cristiane Moura, que é biomédica esteta, bem-vinda. Você tá bem? Prazer, viu? E recebê-la. Muitas receitinhas fáceis pra vocês, com toda a explicação. E a gente tem a modelo também, que é a Débora Matos. Tudo bem, Débora? Bem-vinda. Pra fazer a aplicação de uma das máscaras, porque a ideia aqui é facilitar e chegou o momento de dar aquela cuidada mesmo, né, Cris? Exatamente. Não tem jeito. O verão vem, ele é avassalador pra pele, né? Muito sol, né? A gente acaba não repetindo o filtro solar, que é importante. Não higienizando e não hidratando. A gente relaxa um pouquinho, né? E tá muito quente, né? Demais. Essas foram muito quentes. E eu acho que o próprio suor, né? Passar esse tempo suando mais. E lembrando também os tipos de pele, né? Tem peles mais sensíveis. Peles mais oleosas, acneica. Então, cada pele requer um cuidado, às vezes um pouco maior. A pele madura, que aí ela tende a ressecar um pouco mais. A pele negra, que ela carrega um pouco mais de oleosidade, mais sebo. Então, por isso a ideia de trazer, assim, uns cuidadinhos voltado à hidratação, higienização da pele. E bem acessível, hein, gente? Tudo muito fácil. Eu vou colocar já o primeiro na tela, então, porque a gente tem que começar desta forma. Vai entrar aí receitinha pra vocês, que eu acho que é o nosso esfoliante, certo? Certo. A gente vai usar duas colheres de sopa de aveia, uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de abacate e uma colher de sopa de açúcar. E essa, então, é pra todos os tipos de pele. Vamos lá, Cris. Então, a gente tem aveia aqui, que ela é rica em fibras, proteínas, ela ajuda a hidratar a pele. Tudo aqui a gente tá combinando hidratação. O mel, que é a calma, ajuda com os poros abertos. O abacate, ele tem uma gordura boa. Faz bem, né, pra pele, né? Muito bem. Ômega. Ele ajuda a estimular a colágena, ele é rico em colágeno. Então, assim, tá sentindo até a pele um pouquinho flácea, desidratada. E, nesse caso, a gente vai fazer o esfoliante primeiro. A gente tem o açúcar aqui, que a gente vai, inclusive, aplicar na nossa modelo. Que a gente quer fazer a renovação celular, mas ao mesmo tempo também hidratar. Então, eu vou começar aqui. E esse aqui, pra quem tem pele oleosa, tudo bem? Que tem o abacate? Tudo bem, porque a gente tem o açúcar, a gente tem a aveia controlando tudo isso. Então, aqui ele cabe para todos os tipos de pele. E reforçando, quem voltou agora, da praia, muita piscina, ele vai ser excelente. Tá certo. É isso aí. Acho que todo mundo, né? Olha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho já, né, a quantidade aí separadinha da aveia. Vou colocar aqui o mel. E o ideal de receita caseira é sempre preparar na hora que vai usar. E não armazenar, né? Senão, a gente perde as propriedades. Então, assim, ah, mas a receita tá dando uma quantidade que seria grande pra mim. Divide com a amiga ou reduz, né? Pela metade. Tá. Pra poder utilizar e não desperdiçar. Entendi. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui antes de colocar o açúcar. E a gente pode repetir quantas vezes? A esfoliação é interessante fazer uma vez na semana. Tá. Que é ao contrário da hidratação, dependendo como tá a condição da pele, a gente sugere tá fazendo umas duas vezes pra recuperar. É, antes até de partir pra hidratação, a esfoliação é super importante, né? Porque senão os ativos não... É o que a gente vai fazer na modelo. A gente vai higienizar essa pele. Outra coisa importante é a higienização. Lavar o rosto pela manhã, lavar o rosto ao deitar é super importante. Limpar mesmo, né? Limpar a pele. Faz uma diferença? Porque às vezes a gente retira a maquiagem só com água micelar ou demaquilante, aí você retira. Quando você passa algum outro produto, você vê que ainda a pele continua soja, precisa limpar com sabonete mesmo, né? Com tônico. Exatamente. Eu vou agora higienizar aqui, eu tenho um sabonetinho mousse hidratante. Essa minha modelo, ela toma muito sol, ela adora sol, tá toda bronzeada. Tomou sol, né? Aproveitou. Demais. O maquiador disse que ela é do Rio. Só que não, viu? Só que não. Ela é do interior, é piracicada. Ah, então. Mas também adoro um sol de lá, isso é forte, hein? Sim, ele é forte. Eu vou muito águas de São Pedro, eu sei que ali não é brincadeira. Relaxou aqui. Então, ó, a importância da gente estar higienizando. Gente, sempre lembrando do pescoço, tá? Eu não vou descer muito, mas assim, ah, quando a gente fala do cuidado com o rosto, rosto, pescoço, colo, colo envelhece, né? E nesse caso, até aproveitando o exemplo, então, da Débora, né? Com o sol, às vezes a pele tá mais avermelhada e tal, que ela ardidinha. Depois você dá a dica aqui que a gente faz pra amenizar. Sim, claro. Porque muita gente deve estar passando por isso com o calor que tava, né? Eu vou aproveitar, só mostrar pra vocês a textura que ficou, ó, a pasta. A nossa máscara esfoliante, ó. É uma esfoliantinha mesmo. E fica uma delícia. Ontem eu fiz todas as receitas em mim. E, gente, a pele hoje pra maquiagem também é muito legal, viu? É, né? Muda, né? Muda totalmente. Então, agora a gente já vai retirar. A aplicação é super fácil. Então, higienizou a pele. Vou mostrar os movimentos, que é interessante pra esfoliação, né? Tá. Quem não pode fazer esfoliação, sei lá, uma aquinativa, por exemplo? Ou não? Essa leve, aveia, toda essa receitinha, ela é bem leve. Eu trouxe para contemplar todas as peles. Até meninada, né? Sim, leve. Puberdade, né? Adolescente. Sim. Aquela pele que tá precisando de renovação mesmo. Super importante. Aí. Mas só essa limpeza que você fez já mudou também, né, ô? Ah, já é muito boa. Né? Agora, o que a gente faz, né? Se quiser, eu vou te ajudando, tá? Eu vou colocar aqui a luvinha, né? Tá. Então, agora, ao contrário de hidratação, a gente faz uns movimentinhos um pouco diferentes. Tá. Aqui na pele. Vou colocar aqui um pouquinho. Então, ó. Eu venho fazendo os movimentos circulares na pele. É importante, eu peço para deixar uns 15 minutinhos. Tá. Pode deixar agindo. E é bem legal, porque ele hidrata muito. Tem que ficar um tempo. 15 minutinhos. Super importante. Faz antes do banho, né? Sim. Ou quem trabalhou à noite. Aí, fecha os olhos. Relaxa, né, Débora? Sim, que é bom, né? Muito bom. E perguntinha do público já. Quem escreveu para a gente, aproveita e estamos ao vivo. Olha lá. Sim, vamos lá. Ó, os movimentos. Vou só olhar a perguntinha da Silvia e a gente já vai mostrar os movimentos. Silvia, um beijo. Tenho melasma. Qual seria a melhor combinação para passar no meu rosto para amenizar? A gente já vai falar. Tem uma máscara aqui, clareadora. Sim. Duas. Então, vamos lá. Os movimentos. Eu trago aqui, ó. Tenho fazendo... Porque a gente quer renovar as células dessa pele. Então, eu posso vir fazendo os movimentos. Ó, subindo. Tá. Aqui. E é interessante, a Débora, ela é minha paciente. Recentemente, a gente fez um peeling. Então, cabe muito bem essa máscara para ajudar nesse pós-peeling, nesse processo aqui. Porque dá uma descamação, né? Exatamente. Sai, essa pele troca, né? Levemente, né? Bem leve. E aí fica 15 minutinhos. 15 minutinhos. Depois só remover. Remover. Aí passa o hidratante, de preferência, ou para o tipo da pele, filtro solar e tá prontinho. Ou uma das nossas próximas que a gente vai ensinar daqui a pouquinho, certo? Deixa eu aproveitar para agradecer a Débora. Obrigada, viu, Débora? Mas tá linda, maravilhosa. É isso mesmo. E tem que aproveitar, né? O verão passa tão rápido também. A gente aproveita o sol. Já, já a gente vai dar dicas. Débora Matos, então, que foi a nossa modelo de hoje. Vamos continuar com mais receitinha. E você pode relaxar, Débora. Aproveita. Aproveita para ficar aí uns 15 minutinhos com a máscara. Agora nós vamos para a segunda máscara, né? Vamos colocar na tela, então, os ingredientes. A nossa hidratação. Ah lá, então a gente pode sair da esfoliação e, de repente, já fazer essa aqui, né? Sim, excelente. Então, recuperação cutânea. Uma colher de sopa de abacate, 10 gotas de óleo de rosa mosqueta e uma colher de sopa de babosa. Maravilhosa essa, hein? Eu amo babosa. Aloe vera, cicatrizante, clareadora. Eu sou suspeita para falar porque eu uso muito a babosa. Repetindo aqui o abacate, essa gordura que a gente vai utilizando. E a questão do óleo de rosa mosqueta, que ele é anti-inflamatório. É legal demais, né? Acalma, ajuda a clarear também. Então, é interessante. Para quem tem um pouquinho de olheiras, escura, dorme mal. É bem bacana. De todos eles, desses óleos, o de rosa mosqueta é um dos mais poderosos nesse sentido, né? Sim. Para clarear a pele. Embora eu trouxe também depois do girassol, que eu amo também. Ah, já, já. Então, vamos lá. Ah, um detalhinho, eu já amassei para a gente adiantar, mas é importante a gente deixar bem amassadinho, ó. Tá. Sabe? Isso é o nosso segredinho aqui para manter. Então, eu vou pegar aqui agora o abacate, que eu amo. Ele deixa a pele, assim, aveludada, gostosa. Eu gosto muito. Vou colocar aqui as 10 gotinhas, né? Do óleo. E já aproveita, já fez na primeira e já a outra parte já usa para hidratante. E o que sobrar é para comer, né? Porque é bom demais. Excelente. Eu amo. A babosa. Ah, interessante, gente, na hora de manipular a babosa, eu tenho vários pés, né? Quando você tira ela do pé, ela tem uma toxina amarelada. A gente deixa ela escorrer para poder manipular. Importante isso, tá? Ou, de repente, a gente já encontra em farmácia de manipulação, né? Vendendo só a babosa, né? Exatamente, né? Para quem não quiser usar. É que no interior tem uma facilidade maior, né? Aqui, acho que só no mercadão. E ela fica maravilhosa e cresce. Sim, aqui eu já tenho uma prontinha, ó. Ela fica uma pastinha bem gostosa. Vou mostrar aqui para os meninos, ó. Ó. E aí eu misturo muito bem, né? E é só fazer a aplicação e aí deixa também o tempo legalzinho. Retirar, fazer o uso de serum, o seu filtro solar. Super importante. 15 minutinhos também, como a esfoliação. Ela é muito interessante, repetindo agora, para quem também está com a pele sensível, pele de rosácea. Respondendo um pouco a pergunta do melasma, ela vai muito bem, porque a babosa, enquanto clareadora, junto com o óleo de rosa mosqueta. Ah, entendi. Excelente, para quem? Para quem tem melasma. Porque o melasma é uma inflamação. Tá. E ele requer muita hidratação, muito cuidado. E ainda tem mais uma que eu acho que é clareadora. Sim, sim, sim. Já, já. Vamos falar. E para quem tem rosácea, certo? Exato, também. Para quem tem pele sensível, que com esse calorão sofre muito do nada, o rosto já fica... Então essa daqui, ela cabe bem. Ah, eu tenho a pele oleosa. Posso por causa das 10 gotinhas? Está bem controlado? Pode. A pele que está ressecada, a pele que está quineica, rosácea. Você está sensível. A pele que é... Nossa, eu estou sentindo que ela está descamando, porque está muito desidratada. Cabe super bem. Essa também. Sim. Vou lá e já volto. Aqui ensinamos uma máscara para esfoliar a pele. Essa hidratante, bem bacana, para também, né, como clareadora, deixar a pele que está ali sensível. Mas essa aqui, eu acho que vai fazer um sucesso, hein, Cris? Exatamente. Vamos colocar na tela. Olha lá. Olha que legal. Eu sempre quis aprender essa daí. É máscara hidratante clareadora mesmo, então ajuda no fechamento de poros. Exato. Duas colheres de sopa de iogurte, duas colheres de sopa de argila, adorei isso, e duas colheres de sopa de chá de camomila gelado. Vamos lá para a sua aula de argila. Então vamos lá. Peles acneicas, poros abertos, melasma, manchas, tem manchas do tempo, da idade, do sol, não necessariamente melasma, mas manchinhas, que incomodando pele clara, vai super bem. Quem tem pele oleosa, também. Também. Poros, acneica, vai ser excelente. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com argila, que eu gosto muito. Essa é a cinza. É. Tanto faz essa argila, cada uma tem uma propriedade, né? Essa é especificamente para os fechamentos de poros, para controle das espinhas e acne, que eu gosto muito e trouxe. Aqui o iogurte, que eu gosto também bastante. E ele hidrata, ele também acalma, ele clareia, é muito interessante. E vamos lá. E aí as quantidades, só para a gente ter uma ideia. Eu vou colocar aqui uma colherzinha aqui, né? Depois tem aqui. Essa aqui é uma receita que rende bastante. Eu venho fazendo uma massinha. Tá. Geralmente em casa, a pessoa pode estar aplicando com um pincelzinho, né? Porque ele vai secar. Vai secar, vai endurecer, né? Isso, ele vai formar uma máscara mesmo. Mas é excelente, eu fiz em mim ontem. Nossa, a pele fica... É muito legal, né? É muito bom. E qual é o limite para a argila ficar na pele, que a gente tem que remover para não passar do tempo? Eu gosto de 20 minutos. 20 minutos. Eu acho excelente. No máximo aí 30, não tem problema. E a remoção normal. Então, tem um segredinho aí. A gente tem dois tipos de remoção. Com a água fria, mas se eu quero causar uma emoliência, eu tiro com a água morna. Então, é bem interessante. Ai, minha pele está parecendo muita acne. Água morna. Água morna. Vamos lá. Mas se não for essa, a questão for mais para clarear e devolver ali o vício para os poros, aí pode ser com água gelada. Isso, exatamente. Assim mesmo, né? Isso, lava-me. Pode ser feliz, né? Porque às vezes a gente olha a argila, né? Fica meio inseguro. Ah, vou colocar na tela próxima então. E já já tem perguntinhas do público, tá? Então, a argila ficou assim, ó, gente. Espera aí. Ó. Aplicou. 20 minutinhos. Removeu. Exatamente. E está tudo certo. E a próxima é essa, ó. Essa é uma máscara de hidratação e cicatrização. Então, para peles sensíveis e quem tem rosácea. E pó sol. E pó sol. Ai, maravilhoso. Então, é essa. Aí pode aplicar no colo, tudo, né? Para os braços, para as senhorinhas pele fina. Ah, que maravilha. Ó, duas colheres de sopa de mamão papai amassado e duas colheres de sopa de mel. Vamos lá? Agora eu te pergunto, e nas crianças que também... Pode aplicar. Ah, sabe quando toma... Mesmo que passa o protetor, às vezes fica aqui. Fica vermelhinha. Sim, pode, deve. Bem natural essa, hein, ó. E fica uma delícia. E perfumada. Muito gostoso. Mamão. Eu gosto até, às vezes, de pegar um mix. E bater. Ele vai ficar bem homogêneo, vai ficar bem cremoso mesmo. E as crianças não vão ficar... É, porque o cheirinho é bom, então faça tipo... Exatamente. Fica tudo misturado. Pode usar umas duas, três vezes, até acalmar. E vai acalmar super a pele. E aí fica quanto tempo? Pode ficar aí de 20 a 30 minutos também. Também. Excelente. Pode deixar na geladeira para aplicar mais gostoso, ficar geladinho? Pode, deve. Né? É. Mas utilizar tudo. Tá certo. Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Obrigada, Ká. Um beijo. Qual melhor máscara para pele madura? Então a gente fez aquela do abacate com aloe vera, que é a babosa. Tá. Que é excelente. Mais dois ingredientes. Ela vai ser excelente para a pele madura. É melhor. Para recuperar a pele. Tá certo. Tem mais, Lócia? Vamos lá. Rebrigado. O óleo de rosa mosqueta pode ser usado diretamente na pele? Pode. Pode. Só tem que tomar cuidado quem tem pele oleosa. Tá. Aí deve-se evitar. O contrário que eu te falei da parte da olheira, que essa pele está ressecada ou madura, pode sim. É. Na verdade, acabei de me lembrar até, esses óleos essenciais, por isso que vocês colocam misturado com outros veículos, para não aplicar direto a gota na pele. Isso não pode, né? Direto a gota na pele? Não. No caso da rosa mosqueta, pode. É. Pode. Só precisa saber como que é essa pele. É, é. Mas ela dissolvida num veículo, né? Que foi o que você colocou com outras pessoas. Aí, sem problema nenhum. Fica melhor ainda. Sem problema nenhum. Dá tempo de mais uma? Na tela. Fabi, obrigada. Um beijo. Qual é a melhor máscara para cicatrizes de acne? Essa última, essa penúltima, né? Aqui com a argila, o iorgute, eu acho excelente. Com a camomila, vai muito bem. E essa a gente pode repetir? Pode. Uma vez por semana também? Pode, de uma a duas vezes. Olha que maravilha. Eu amei. Eu achei fácil. Isso aqui, sensacional. Então, ó, voltou. Tá aí toda queimada, tá ardendo, tá quente até a pele. Meninas, façam mel e mamão. Deixa na geladeira para ficar bem geladinho. Apliquem tudo e relaxa, né, Cris? Obrigada, viu? Até mais. Vou agradecer. Cristiane Moura, que é biomédica esteta. Vou deixar dois contatos para vocês seguirem. Arroba doutora abreviado Cris Moura. Arroba doutora abreviado Cris Moura. Tudo junto. E o arroba clínica Max Corpus. Também tudo junto lá no Instagram. Arroba clínica Max Corpus. Tudo junto. Já encontram todo o trabalho dela. Obrigada, viu? Parabéns. Tudo fácil, acessível e com resultado bacana. Até a próxima. Obrigada. É, gente. Aqui... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL